Música Olá, o Memória PUC TV está no ar. Nesta edição você confere um programa diferente. Hoje nós estamos ao vivo por um motivo muito especial. A PUC TV sopra as velhinhas de 17 anos. Durante esse tempo, muitos estagiários, jornalistas, editores, cinegrafistas passaram por aqui e com isso já rolou muito aprendizado para todo mundo. O nosso estagiário Rafael Leite preparou uma reportagem especial para você conhecer um pouquinho da história do canal universitário que une as instituições de ensino PUC Minas, UFMG e UNI-BH. Confira! A ideia era, o reitor à época, o padre Geraldo Magela, ele tinha a convicção de que uma universidade do porte da PUC tinha como condição para um bom funcionamento, especialmente na área de comunicação, tinha que ter uma televisão. E já existia a lei do cabo que dizia que as universidades, se reunindo em forma de pool, poderiam criar e ocupar um canal nas operadoras de TV a cabo. Portanto, a lei já estava pronta, já garantindo a criação e o reitor quis muito bancar a criação da televisão. E isso a gente fez. A TV universitária tem um importante papel como espaço de criação de novos formatos e novas linguagens audiovisuais. Não só narrativas jornalísticas, mas hoje a gente trabalha com a audiovisual no sentido mais amplo e trabalhamos muito com produção. A TV na comunidade acadêmica tem uma importância enorme na divulgação dos projetos de ensino, pesquisa, extensão universitária e ela também é um instrumento de mediação entre a universidade e a sociedade. A TV universitária tem um tipo de produção chelera, a segurança chelera direta que as staffer Legenda Adriana Zanotto 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 Focando na minha criatividade e sempre fazer o melhor possível Juntar o que eu aprendo na sala de aula, na teoria e na TV Universitária para a prática Eu acho que é uma oportunidade enorme, eu quero somar aqui e também aprender muito Tem sempre mais espaço para mais dedicação, para a gente poder aumentar essa produção Acho que segundo semestre está aí, cheio de promessa e a gente pode fazer sempre melhor O Memória Especial 17 anos da PUC-TV fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história dessa TV Que tenta a cada dia ser mais educativa e cidadã Assim eu me despeço, aproveitando para agradecer a toda a equipe da PUC-TV A direção, os cinegrafistas, os jornalistas, os editores, os profissionais do controle mestre E todos aqueles que fazem com que nós, os estagiários, possamos ter um local sério e competente para aprender A todos vocês, o nosso mais sincero obrigado Até a próxima! Tchau! O que são 17 anos para você? Em 17 anos, muita coisa mudou Novas vidas surgiram Novas histórias, vivências, tristezas e alegrias Notícias O jeito de se comunicar mudou O de se falar também Estamos mais próximos Cada vez mais Porque 17 anos não é pouca coisa Mas ainda há muito por vir E nos próximos 17 anos, iremos fazer esta mesma pergunta O que são 17 anos para você? PUC-TV Minas Há 17 anos, uma TV informativa, diferente e educativa A gente se vê em 18 anos Um belazão de aproximadamente 3 mil anos antes disso E foram feitos por si A gente tem o privilégio de ter o gosto do exercício E tem sempre diariamente Qual? Qual que me te costuma? Eu acho que esse exposição toda dele Ser autorizado a fotografar Não é necessário ter uma pessoa Senão uma folha de papel Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro